Olá a todos. Com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente de combate ao novo coronavírus, o Grupo Simões, em parceria com a Coca-Cola Brasil, realizou nesta segunda-feira a doação de 96 mil garrafas de água mineral de 500 ml a hospitais em Manaus. O material foi entregue na Central de Medicamentos do Amazonas que irá fazer o encaminhamento para as unidades de saúde do estado, como o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto e o Hospital Delfina Aziz. Também nesta segunda-feira, outros hospitais da região norte localizados nos estados do Amapá, Rondônia e Roraima receberam doações de água mineral. Ainda nesta semana será a vez do Acre. O total da doação que o Grupo Simões realizará em parceria com a Coca-Cola Brasil será de 216 mil garrafas. E mudando de assunto, a Agência de Desenvolvimento Sustentável adquiriu mais 66 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar do Amazonas nesta semana. Os alimentos serão disponibilizados nesta quarta-feira, dia 27 de maio, para a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Assistência Social e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que são responsáveis pela distribuição dos mantimentos a pessoas em vulnerabilidade social. Entre os produtos comprados nesta semana estão abacaxi, abóbora, banana, cheiro verde e laranja, beneficiando 88 agricultores em 10 municípios. Com essa décima entrega de alimentos, a ADS soma mais de 970 toneladas de produtos regionais já disponibilizados a famílias em vulnerabilidade por meio dos órgãos de assistência social do Estado. Voltamos já com outras informações.